A calçada totalmente destruída deixou moradores irritados. Onde é que foi isso, Camilão? Aqui no setor sudoeste, para ser bem precisa, na rua C7. O Luares, vou pedir para o Sérgio Marcio mostrar para a gente como é que está essa calçada aqui, que é bem no encontro da C7 com a C14. Isso aqui está assim desde janeiro deste ano. Uma forte chuva que acabou descendo aqui em alta velocidade, a enxurrada do setor sudoeste ali. E essa galeria acabou não suportando tudo isso e aí levando parte do muro dessa casa aqui e a calçada também. Quem morava nessa casa aqui é o Marcos Paulo. E eu falo no passado morava, por quê? Porque ele teve que se mudar. Ele morava aqui com os pais, não teve condições de ficar aqui porque foi feita uma promessa por parte da prefeitura para arrumar essa parte, porque isso já havia acontecido em 2021. Ele vai explicar para a gente direitinho como é que é essa história. Muito obrigada pela sua participação. Marcos, explica para a gente. Isso aqui acontece sempre, é um problema do setor mesmo com relação à chuva. O período chuvoso chega, vocês já ficam temerosos, né? Boa tarde para você. Exatamente. Quando chega chuva aqui no setor sudoeste, a gente já fica com medo, Luares. Aconteceu mais forte em janeiro de 2021, quando veio a derrubar meu muro e a água invadiu a minha casa. Perdi sofá, pedi mesa, pedi muita coisa lá dentro. E agora, em janeiro de 2022, aconteceu a chuva novamente, né? A prefeitura imediatamente arrumou o asfalto porque, além da água ser muito forte, que bate aqui no meu muro, arranca as placas de asfalto, placas de asfalto com mais de um metro de tamanho. As placas de asfalto, aquele biju que fica solto, ele bate com força aqui no muro e ele rebentou de novo, fazendo um novo estrago, trazendo mais prejuízo, medo, né? Todos nós que moramos aqui, nós temos um problema grave aqui no setor sudoeste. O pessoal da prefeitura sabe, a CINFRA sabe, já fizemos várias reuniões, já estiveram aqui, já fizeram várias promessas. E a última promessa que eu recebi, Luares, foi exatamente a seguinte. Assim que passar a chuva, a gente volta aí para a gente discutir o assunto. Bem, nós estamos agora no mês de junho, já está quase voltando aí as chuvas, em meados de outubro, novembro, volta novamente. E nada foi feito. Eu estou aqui com o meu problema, estou aqui com o meu prejuízo, pagando aluguel, né? E sem receber nada de nem de vir arrumar, limpar, fazer alguma coisa. Correndo um grande risco de alguém cair aqui. Olha como estão essas bocas de lobo, como é que está esse asfalto. Dá para ver ainda o asfalto, os pedaços de asfalto que ficaram aqui da última vez que a água bateu e arrancou esse asfalto. Tanto é que na última visita do CINFRA, eles disseram, olha, aqui as bocas de lobo que tem aqui na porta da sua casa estão limpas, está tudo certo, tudo organizado. O meu peão, a minha equipe, entrou lá dentro e tirou meia caçamba, tirou muito entulho, tirou muito asfalto e eles mentiram. Disseram que estavam limpos e não estavam. Foi feita a limpeza, foi feita ali toda uma forma de conter, né? Para evitar esse medo, esse pavor que a gente tem da chuva quando chega a época aqui no sudoeste do mês das chuvas. Em 2021, inclusive, foi você que refez tudo, né? Ou seja, você não recebeu isso de volta também. Você teve que arcar com todos os prejuízos dessa situação, né? Que é de responsabilidade da prefeitura, né? Justamente essa captação da água da chuva. E aí você tirou do seu bolso, fez. Dessa vez, você falou, ó, agora vocês que precisam refazer isso aqui. O que você tem recebido de respostas desde janeiro até aqui? Aí as equipes vieram aqui para essa situação, uma vez que você está pagando aluguel, a casa que é dele está aqui e está sem ninguém morando, ou seja, ela está abandonada, abandonada no sentido assim, ela está fechada, sem ninguém morando, e você arcando, gastando mais dinheiro para morar de aluguel. Exatamente, exatamente. Em 2021, quando aconteceu a primeira chuva, eu já tinha conseguido recuperar coisa de 60%, 70% da destruição que tinha acontecido. Veio a chuva novamente em janeiro de 2022, mais um prejuízo. Tudo aquilo lá que eu tinha construído, tudo aquilo lá que eu tinha refeito, tudo destruído. Promessa da prefeitura? Zero, zero. Sem infra, não vem aqui mais. Depois que passou a época da chuva, fizeram promessa que voltariam? Zero. Não tem presença deles, não tem promessa deles, não tem contato deles. Zero, nenhuma promessa. E vai voltar a chuva, Luares, vai voltar esse problema novamente, e a gente vai acontecer de passar mais medo, de ter mais prejuízo, com certeza. Aqui no fundo, no córrego, vários colegas aqui, vizinhos, têm problemas com erosões. Eu não tenho problema com erosão, mas tem que ser resolvido também ali no fundo. Tem muita coisa para ser resolvida aqui por causa da chuva. Agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. Além disso, Luares, a gente presta atenção também na questão da acessibilidade, porque um cadeirante que vem passando aqui pela calçada, tem até um piso tátil ali mais à frente, ele não consegue. Ele chega aqui, ele tem que andar na rua. A CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, enviou uma nota para a gente, informando o seguinte, que vai enviar, nesta semana ainda, uma equipe aqui para avaliar a situação e decidir a melhor forma de resolver esse problema.